Olá, eu lancei o vídeo algum tempo atrás sobre a armadilha da certeza. O que acontece é o seguinte, os cientistas descobriram que o nosso cérebro é preguiçoso e uma das ferramentas que o nosso cérebro usa para se manter nesse estado cômodo e preguiçoso é justificar tudo aquilo que está à nossa volta da forma mais simples possível. Então nós temos a tendência de querer controlar as coisas e de ter certeza daquilo que fazemos para que a gente possa fazer sempre a mesma coisa e viver sempre do mesmo jeito. Então tudo que está à nossa volta nós vamos filtrando somente aquilo que nos convém para que a gente se mantenha nesse ciclo confortável de nunca precisar nos desafiar, desafiar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, se realmente aquilo que a gente faz e pensa é realmente o melhor para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então um vídeo sobre a armadilha da certeza explica um pouco melhor sobre isso. Mas qual que é o problema deste vídeo de hoje? O problema do senso comum. O que acontece é que por causa das mídias sociais, nós temos ferramentas que são capazes de analisar os nossos interesses de uma forma muito rápida. Então agora nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro por conteúdos que esses algoritmos já sabem que nos atraem, que é interessante para nós. E qual que é o grande problema disso? O problema é que isso nos estimula a nos manter nesse estado confortável. Isso não é só de coisas que a gente quer comprar, mas isso é divisão religiosa, divisão política, de todos os tipos de argumentos que nós temos. Os nossos telefones e computadores, eles são capazes de guardar toda essa informação e você tem empresas que estão utilizando isso a favor de grandes organizações. Muitas vezes até da própria eleição. Houve um escândalo nos Estados Unidos, é um documentário que você pode achar na Netflix, que mostra que uma das eleições conseguiu muitos votos a partir desse mecanismo, de utilizar essa ferramenta a favor daquele candidato. Então o que eles fazem? Esse algoritmo vai entender aquilo que você gosta, ele vai entender aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. Então ele te joga informações, muitas vezes que não são reais, mas eles sabem que nós somos muito preguiçosos, eles sabem que muitas vezes nós não vamos nos aprofundar nos assuntos. Nós vamos ver o título da notícia, nós vamos compartilhar essa notícia sem nem ter lido a notícia, mas porque o título convém com aquilo que a gente já acredita, a gente não se dá o trabalho nem de entender se aquilo era verdadeiro ou não. Então esse que é o grande problema do senso comum, porque o senso comum de hoje, ele está muito debilitado, graças a esse excesso de informação, que é muitas vezes mentirosa, e está sendo usado de forma racional por pessoas que estão em grandes organizações ou possuem grande poder para manipular as massas. Isso não é nenhuma teoria de conspiração, nem nada disso. Isso é pura psicologia. Isso são pessoas que utilizam todo o conhecimento que eu venho passando aqui para vocês de uma forma manipuladora. Se você tem esses conhecimentos de psicologia sobre alguns mecanismos do nosso cérebro, se torna muito fácil manipular a massa, porque você sabe como o ser humano funciona. Então por saber que em geral nós somos preguiçosos, nós temos a tendência de não nos aprofundar no assunto, de sempre manter a mesma crença, o mesmo discurso, de não sair dessa bolha que a gente entra porque é mais seguro, é mais confortável para nós. Então eles utilizam isso a favor daquilo que eles querem. Então por que cuidado com o senso comum? Porque o senso comum hoje está meio que te manipulando. A gente recebe informações que nos convêm ou que vão reforçar aquilo que nós já pensamos. E isso não vai te tornar melhor. Isso só vai fazer com que você continue no mesmo ciclo. A minha única preocupação nesse vídeo é falar sobre o lado da sua saúde mental. Não vou entrar em lados políticos, ideológicos, nem nada disso. Eu quero falar da sua saúde mental, porque é muito perigoso que você vive esse estado confortável, esse estado onde você acha que tem controle e certeza de tudo que você faz e do que está à sua volta. Lembre-se, aquilo que nós somos hoje nós aprendemos a ser. Nós não nascemos assim. O que eu sou hoje eu escolhi ser. Eu posso muito bem aprender a ser uma pessoa completamente diferente se eu quiser. Todos os dias é uma nova possibilidade de mudar algo, de aprender algo, ou de desaprender algo que não me faz bem. Então, ter certezas, ter certezas, ou pensar que eu tenho controle sobre todas as coisas, ou pensar que aquilo que eu sei é melhor do que qualquer outra coisa, é um lugar muito perigoso para a sua saúde mental, para o seu desenvolvimento pessoal. porque você para de se desafiar, você para de se colocar em condições onde você vai fazer com que o seu cérebro trabalhe mais e se adapte melhor. Então, cuidado com o senso comum. Independente daquilo que você acredita, estude, vá a profundo no assunto, use seu tempo de uma forma mais eficiente, não fique pegando notícias ou qualquer coisa que venha por WhatsApp, por família e simplesmente tenha conclusões rápidas em cima daquilo. O senso comum hoje está sendo utilizado como uma ferramenta muito poderosa para manipular as pessoas e fazer com que elas não tenham o trabalho de ir pesquisar a fundo as coisas, de realmente entender aquilo que elas acreditam. Então, cuidado com isso. Lembre-se, para a saúde mental você precisa se desafiar, você precisa sair desse estado cômodo todos os dias, pesquisar coisas novas, coisas diferentes. E esse desafio está pensando em um lado religioso, em um lado político ou qualquer coisa que seja. Ler sobre o outro lado da história, sobre como a outra pessoa pensa, como que ela chegou naquele raciocínio, o que é a teoria por trás daquilo. Sabe, você conseguir entender diferentes pontos de vista para você até fortalecer o seu. Não estou falando que toda hora você vai mudar e se tornar uma pessoa diferente, mas que você estimule o seu cérebro a procurar isso, a desejar mais o que é diferente, a informação, o conhecimento, para que você entenda melhor aquilo que você é e se você realmente está escolhendo ser o que você é porque você quer e não porque você está manipulado a ser essa pessoa. Então, a minha grande preocupação é sempre que você seja a sua melhor versão, que você seja verdadeiro e real a você mesmo. Então, o senso comum, as mídias sociais, a internet, ela está, de alguma forma, manipulando isso por um caminho ruim. Então, você que tem o poder, a responsabilidade e a capacidade de usar tudo isso a seu favor, de se dedicar mais, de se desafiar mais, de entender mais, antes que você fique entrando nesse ciclo vicioso de só viver acreditando que tudo que você faz, tudo que você pensa é o melhor, é o mais certo e ponto final. Tá bom? Cuidado com isso e espero que vocês usem essas dicas da melhor forma possível. Mais uma vez, não quero que isso seja entendido como conteúdo religioso, político nem nada disso, mas só um recado de que muitas pessoas utilizam o conhecimento da psicologia a favor de grandes organizações e poderes. Então, cuidado, porque eles sabem como manipular a própria dinâmica do pensamento humano. Então, quanto mais você souber sobre você mesmo e quem você é, menos você vai estar sujeito a essa manipulação. Tá bom? Obrigado e até a próxima.